e fala galera do youtube gostam frade nesse vídeo vim trazer atualização atualização do meu pé de cajá manga não galera olha só além das folhas ele caiu aqueles aqueles né que ele é que eles cálculos aqueles cabinhos que ele tem onde ficar as folhas aqui tá certo caiu tudo tudo ficou peladão tá crescendo aqui uma nova um novo cabo desse aqui umas novas folhagens ali é comum tá pessoal para quem tem algum algum pé de cajá manga não nessa época do do inverno na verdade cajá não não só no inverno ele durante o ano todo acontece isso é então se aconteceu isso com vocês fica tranquilo está certo somente vocês verem sinais de brotação pode ter certeza que a planta saudável é só água e todos os dias que gosta de bastante água tá certo aproveitei também galera no meu vaso aqui ó plantei uma mudinha que eu ganhei a minha querida vovó é de morango tava aproveitar plantar nos quatro cantos ali para ter bastante morango e bom galera vai foi criado aí do do cajá manga não uma playlist né a playlist é uma sequência de vídeos de que contém todos os vídeos desde o plantio da da do cajá manga anão passados e futuros que eu vou que eu vou fazer tá certo galera é só clicar nessa playlist que vocês vão conseguir ver todos os vídeos bom galera é isso então quem gostou do vídeo dá um joinha quem inscreveu no canal se inscreva não se esqueça de clicar no sininho para poder receber atualização de novos vídeos meu aí valeu galera abração até o próximo vídeo